É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar Everything you want Everything you want To give me Is too much It's heavy There's no peace Irreais Expectativas Desleais To be continued The next day To be continued To be continued Meio que se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto A tantas pessoas Especiais Now even if you hold yourself I want you To get you From this person Who would posit you There is a disconnection To see through This point of view There are so many Special people In the world There are so many Special people In the world In the world All you want All you want Everything you want To give me É pesado Não há paz Tudo que quer de mim In reais É esperta de vários Elas espertivas Espertivas Eis eras Now we're falling 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 Into the night Falling 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 To the night O bom encontro é de dois Now we're falling, 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 into the night, into the night, falling, 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 into the night.